Cê quer as feias são pai? Cê quer as feias são pai? Patrícia desceu na boca, afi de fumar da foto Se cantou pelo maloca, trajadão de glock De rádio na cintura, doido pra traçar pepeca, maloqueiro ousado Nunca perde a postura quando o turno acaba Tudo fica uma beleza, vai fumar um anda forte com ela de sobremesa É tudo no sigilo que fica mais gostoso, hoje pega ela de jeito amanhã Vai piranha joga Joga o rabo pro maloca Vai piranha joga Vai piranha joga Joga o rabo pro maloca, vai piranha, joga Dá pra o sítio Passa e cinta, seu na boca, afim de fumar da foto Fica tão bem no maloca, trajado de yoga De rádio na cintura, doido pra trás, a peteca, maloqueiro ousado Nunca perdi a postura, quando tudo acaba, tudo fica uma beleza Dá uma arrumada, forte com ela de sobremesa É tudo no sigilo, e fica rasgostoso, hoje pega ela de jeito, amanhã Vai piranha, joga Joga o rabo pro maloca, vai piranha, joga Joga o rabo pro maloca, vai piranha Vai piranha joga, joga o rabo pro maloca, vai piranha joga Joga o rabo pro maloca, vai piranha joga Puta que pariu L.D. da Cinez, L.D. Produções, Alô, Burega Isso aqui é a explicação, pai Raredinha, Manicaca Raredão Mania Isso aqui é a explicação Se quer levar botada, vai fazer o que eu mandar Prepara, relaxa, não vou te machucar Tem tudo que tu gosta, Colômbia, tudo tá forte Vai sentar gostoso na ponta da minha droga Sarra gostoso na droga Sarra gostoso na droga Sarra gostoso na droga Patrão pa que deixa forte Sarra gostoso na droga Sarra gostoso na droga Patrão pa que deixa forte Sarra gostoso na droga Sarra gostoso na droga Sarra gostoso na droga Patrão pa que deixa forte Sarra gostoso na droga Patrão pa que deixa forte L.D. Produções Mais uma pra estourar Se quer levar a botada vai fazer o que eu mandar Prepara, relaxa, não vou te machucar Tem tudo que tu gosta, colombia que toda foge Vai sentar gostoso na ponta da minha Glock Vai sentar gostoso na ponta Tu vai sentar gostoso na ponta da minha Glock Sarra gostoso na Glock Patrão, pa que deixa forte Patrão, pa que deixa forte Sarra gostoso na Glock Sarra gostoso na Glock Sarra gostoso na Glock Patroupa que deixa forte Sarra gostoso na Glock Patroupa que deixa forte Sarra gostoso na Glock O coroa deixa forte Varedinha Ice Neto Divulgações Reão da Mídia Ela gosta da pegada do bandido Joga jerequinha na cara dos envolvidos Calma, bebê, pra não correr perigo Bota na favela e não quer lancer Escondido Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta O Glock com câmera lenta Lola senta, senta Lola senta, senta Lola senta, senta Com o Glock com câmera lenta Lola senta, senta Lola senta, senta Lola senta, senta Com o Glock com câmera lenta Lola senta, senta Lola senta, senta Lola senta, senta Com o Glock com câmera lenta Ela gosta da pegada do bandido Joga xerequinha na cara dos envolvidos Calma, bebê, pra não correr perigo Brota na favela, não quer lancer escondido Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Com o corpo e câmera lenta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Com o corpo e câmera lenta Coloca a mãozinha no joelho Rola, senta, senta Com o corpo e câmera lenta Senta, senta Com o corpo e câmera lenta Senta, patroa, não pega ação, vida Sa morena é pilantra Safada demais Aqui na minha quebrada Vale quarenta reais Quando passa o marginal Da cintura ignorante As pernas ficam fracas Pra citar pra traficante Ô piranha Hoje te deixo louca Nós vota na tcheca Nós vota com força Nós vota Se tu pede Com jeitinho Vou botar A noite Toda nós Vota Na tcheca Nós vota Com força Nós vota Na tcheca Ê Se tu pede com jeitinho, vou votar A noite toda nós vota na tcheca, nós vota Nós vota na tcheca, nós vota com força Se tu pede com jeitinho, vou vota A noite toda nós vota na tcheca, nós vota na bota Nós vota na tcheca Isso é o pegacê não Samorina é pilandra, safada demais Aqui na minha quebrada vale 40 reais Quando passa o marginal da cintura ignorante As pernas ficam fracas pra citar pra traficante Ô piranha, hoje te deixo louca Nós vota na tcheca, nós vota com força Se tu pede com jeitinho, vou votar A noite toda nós vota na tcheca, nós vota Com força nós vota na tcheca Ô piranha, hoje te deixo louca Nós vota na tcheca, nós vota com força Nós vota na tcheca, nós vota Se tu pede com jeitinho, vou votar A noite toda nós vota na tcheca, nós vota Com força nós vota na tcheca, nós vota Isso aqui é a explicação No inferno de ar Isso aqui é a explicação, pai Mais uma das selinas Quando eu falei putaria, eu já pego a visão Que a tropa da selina batendo no paredão De pente alongado e temido vacilão Eu vou botar com força na Maria Ladrão Sarra xereca na peça Sarra xereca na peça Sarra xereca na peça Velina de perna aberta Sarra xereca na peça Sarra xereca na peça Sarra xereca na peça Velina de perna aberta Sarra xereca na peça Sarra xereca na peça Sarra xereca O velina de perna aberta Sarra xereca na peça Piranha de perna aberta Sarra xereca na peça Feliz Nath Berlambeta Tropa da Suelina Brigadeira CD Alô, Magô Menói DJ Fumô Quando eu falo em putaria Já pega a visão Da tropa da Suelina Batendo nos paredão De pente alugado E timindo vacilão Eu vou botar com força Na Maria Lagão Joga a xereca na peça Joga a xereca na peça Joga a xereca na peça Feliz Nath Berlambeta Joga a xereca na peça Joga a xereca na peça Joga a xereca na peça Feliz Nath Berlambeta Joga a xereca na peça Feliz Nath Berlambeta Joga a xereca na peça Feliz Nath Berlambeta Joga a xereca na peça 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 Joga a xereca na peça